Olá pessoal, eu sou Gerson Gorini, editor de testes do Autoentusiastas. Hoje eu estou aqui numa concessionária da GWM em São Paulo e chegou a nossa vez, ou a nossa hora, de experimentar o novo GWM Hora 03, a versão GT, que seria o topo de gama entre as duas versões que a GWM está trazendo para o Brasil. É uma avaliação muito rápida, mostrar alguns detalhes do carro para vocês e depois nós vamos fazer uma avaliação aqui mais a nível dentro da cidade para conhecer qual que é o comportamento desse veículo. Lembrando que realmente é um carro muito mais apropriado para uso urbano, por isso que a GWM decidiu fazer esse test drive nessa condição. Olha só que interessante essa parte dos paralamas, com esse farol ovalado aqui, a iluminação toda em LED, com a luz de rodagem diurna também em LED aqui circular. Na parte dianteira ainda, a gente vê toda essa parte de apliques aqui imitando uma fibra de carbono, dá um destaque diferente no carro, um certo requinte até. A GWM já anunciou os preços desse carro. A versão skin, que é a de entrada, está por R$ 150 mil e esta versão aqui GT por R$ 184 mil. A gente já sabe que nesta versão o alcance da bateria já está homologado no imetro com 319 quilômetros. A gente sabe também que dependendo a condição de dirigir, isso pode ser um pouco mais ou um pouco menos. Na versão skin, que tem uma bateria um pouco menor de capacidade, ainda não está 100% homologado, então a gente não sabe. Esse carro que nós estamos conhecendo hoje ainda é um protótipo ou pré-séries que a GWM está trazendo para o Brasil para essa avaliação inicial. A silhueta do veículo também me agradou bastante. Hatch, quatro portas, bom espaço interno. As rodas estão bem perto do final da carroceria, ou seja, entre a distância entre eixo e a distância total, a relação é muito próxima, então dá uma boa distribuição. Aquela mesma imitação de fibra de carbono que tem na dianteira tem também aqui nas laterais, circundando as caixas de roda e também a parte baixa da carroceria. O ponto de carregamento está aqui na frente, as duas tomadas, tanto corrente alternada quanto corrente contínua, isso acelera bastante o carregamento do veículo. E na parte de rodas e pneus, a gente vê aqui um pneu nesta versão, um 215-50-18, essa roda ficou bem bonita com essa face diamantada, essa cor cinza, esse detalhe vermelho aqui, vai ter aqueles que gostam, aqueles que não gostam muito, a mesma coisa acontece com a pinça de freio pintada em vermelho, freio a disco nas quatro rodas, sendo que aqui na dianteira são ventilados e a parte de suspensão ele tem McPherson aqui na dianteira e eixo de torção na traseira. Na parte traseira é uma coisa que eu achei mais interessante desse carro, ele tem uma linha muito exclusiva, aquele defletor do teto que a gente está acostumado em vários veículos e olha a grande novidade, as lanternas do carro é isso aqui gente ó, lanterna e luz de freio aqui no centro, bem bonito com o carro andando também e uma coisa que alguns vão reclamar obviamente é a seta, ela está colocada nessa posição mais baixa, então vai ter aqueles que colam muito no carro da frente que não vão ver quando a pessoa estiver utilizando a seta e aqui atrás novamente aqueles apliques imitando fibra de carbono, mais uns detalhes vermelho aqui nessa imitação de extrator de ar, ficou bem legal e olha só a abertura do porta-mala elétrica, pensa bem gente, um carro nesse nível de entrada uma abertura de porta-mala elétrica, abertura e fechamento, banco um terço, dois terço e olha um outro dado bem positivo, a gente tem três ancoragens para assento infantil dos Isofix, que seria aquela ancoragem superior, muito bacana isso e ele não tem um pneu estepe, ele utiliza o kit de reparo. Se na parte de baterias entre a versão Skin e a versão GT existe uma diferença, na parte de motor é o mesmo, 171 cavalos, 25,5 kgfm de torque, tração dianteira, aqui a gente vê aquela configuração tradicional dos carros mais compactos elétricos com os módulos de carga, conversores no subchassis superior, a bateria de 12 volts que é somente para alimentar os sistemas elétricos aqui de painel, farol e essas coisas todas. Logicamente ele não tem alternador, então um desses módulos faz a função também de carregar, manter a carga da bateria e o motor elétrico está ali embaixo. Ele tem basicamente somente um conversor de velocidade, de rotação, não tem um câmbio diretamente e com a inversão de rotação do motor ele faz a ré. A parte de arrefecimento a gente vê dois módulos de arrefecimento, esse aqui e um outro ali no lado esquerdo do motor. Ele provavelmente é um para o sistema elétrico e motor e outro para o arrefecimento da bateria, porque como vocês sabem, uma bateria ela tem que estar funcionando ali entre 25 e 28 graus para ter a sua máxima eficiência. É todo mundo curioso né? Como é que é o espaço no banco traseiro? Vamos lá, primeiro dando uma olhadinha rápida na porta aqui também, parte de vedações gente, é vedações de carro-primo isso aqui, olha só, vedação de vento por fora, a vedação principal por aqui, ela vem, vê que ela fecha nessa posição aqui, de modo que essa região ela fica limpa, facilitando a entrada. Aqui a borracha principal, eu tenho um metro e oitenta e um de altura, o banco de motorista está regulado para minha posição de dirigir e olha só, o espaço que eu tenho de joelhos aqui para o banco, o pé fica um pouquinho apertado, porque meu pé também é um pezão, uma pessoa de um metro e oitenta de altura, ajustando aqui o encosto de cabeça para ficar mais confortável. Olha, inclinação do encosto é boa, a gente tem aqui um descansa braço central, que está praticamente na mesma altura da porta, um pouquinho mais alto esse daqui, mas nada que seja muito incômodo, tem que ser muito chato para reclamar disso. Porta garrafas aqui, viu, os detalhes de acabamento, o teto tem forração clara, que também aumenta ainda mais a sensação de espaço interno, alça no teto em três posições, teto solar panorâmico, muito bom, a posição aqui, visibilidade é muito boa. Eu comentei que lá tem três pontos de fixação superior para cadeira infantil, mas na verdade o que eu vejo é que aqui nós só temos duas posições, aquela terceira provavelmente é para se você tiver a opção de colocar uma cadeira somente no centro aqui, você tem a terceira opção ali atrás. Bem interessante mesmo, vamos dar uma olhadinha na frente agora. Bem pessoal, e aqui na parte dianteira, primeira coisa que eu vejo, esse painel é um desenho bem de linhas retas, mas essa linha reta acaba fazendo com que o carro fique até maior do que ele é. Essas duas cores aqui, você vê que ele tem textura que é bem agradável ao toque, o mesmo acontece com a parte do revestimento dos bancos, tem um desenho bonito, uma padronagem de cores, bem bacana e posição de dirigir, ela é muito boa. O que já me chamou atenção é que a distância do pedal de freio para o volante é um pouco curta, então com isso a perna acaba ficando um pouco mais dobrada. Mas eu tenho aqui ó, a opção de regulagem de altura e distância no volante, essa central multimídia com o quadro de instrumentos interligado com uma tela só aqui, ficou sensacional, isso parece um carro de luxo isso aqui. Só quem tem visto ultimamente, os BMWs têm apresentado um desenho desse, né? Essa outra condição aqui também dos botões, o estilo aviação também bem bacana. Ele tem carregador de celular por indução, a central multimídia espelha o celular sem fio para Android Auto e Apple CarPlay. Ela é mais do que uma central multimídia, ela é um centro de controle do veículo, tem várias funções que a gente pode acessar por aqui e fazer o ajuste. É esforço de volante, é resposta de acelerador, é sensibilidade na parte de alerta de colisão frontal ou mesmo nas alertas laterais, é muito interessante. E uma coisa bem bacana que ela tem, dentro do menu de conforto, que é o menu de ar-condicionado, a gente tem um menu de assento. E olha só, a gente pode, o banco, ele pode fazer uma massagem no corpo, tanto do motorista quanto do passageiro. Velocímetro é somente em digital do lado esquerdo, a parte de ajuda ao motorista. Ele tem sistema de permanência em faixa, tem controle de velocidade de cruzeiro do tipo adaptativo, que é muito bom. Aquele sistema anda e para no trânsito. Olha, ele tem alerta de ponto cego nos retrovisores. A visibilidade sentado aqui é muito boa também. Chave presencial, um desenho bonito. Ele, ao mesmo tempo, ele é minimalista e acaba tendo um toque de requinte. Eu gostei bastante, viu? Agora eu quero ver se eu gosto dele andando. Nós vamos sair para dar uma volta rápida aqui pela cidade de São Paulo e aí eu já conto para vocês. Bom, pessoal, agora nós vamos sair então para o test drive com esse GWM Hora 03. Vamos ver como que é esse carro aqui. É um test drive relativamente rápido. São apenas 15 km aqui na cidade de São Paulo, aonde nós vamos inclusive seguindo um carro madrinha aqui à nossa frente para a gente ver qual que é as primeiras impressões desse carro. O volante multifuncional é bem completo. Ele tem bastante informações aqui. Um detalhe interessante aqui a gente já vê, ó. Ele está lendo os carros que estão ao nosso lado. Coloquei aqui no modo de condução. A recuperação de energia deixei no modo normal. Desativei o modo Eco. Desativei o modo One Paddle. A parte de potência, de direção, vou deixar na parte como conforto. Vamos ver como é que fica o esforço nessa condição. Esse carro que nós estamos andando ainda é um protótipo. Então, tem algumas funcionalidades que não estão totalmente corretas. Uma delas é a própria central de controle aqui. Que está totalmente em inglês. Mas vai estar em português para os carros a serem vendidos aqui no Brasil. O display também está ajustado para a luminosidade automática. Se tem muita luz, ele fica mais forte. Se tem pouca luz, ele fica mais fraco. É bem simples, bem intuitiva essa central multimídia. Aqui o quadro de instrumentos. Praticamente você não tem nenhuma configuração que eu tenha descoberto aqui como fazer ainda. Ele tem o velocímetro digital aqui do lado esquerdo. O alcance com a carga da bateria no lado direito. Ao centro tem aquela parte de navegação que mostra se tem um carro na frente, se não tem. Aqui no console central também tem aquela tecla do sistema hold, né? Que ele mantém o carro parado no trânsito, né? Sem necessitar ficar com o pé no pedal de freio. Aqui ele está me dando um alerta que tem algum carro aqui no meu ponto cego. Ele tem o alerta de ponto cego, ou seja, mesmo sendo um carro relativamente pequeno. Estamos aqui na Via Expressa da Marginal Pinheiros e ele tem o sistema de permanência em faixa. Então isso é uma das coisas que o pessoal da GWM queria que a gente avaliasse. Me alertou que eu saí fora da faixa, ele está lendo as faixas aqui. Ou seja, para um veículo também desse nível, é bem legal ter essa possibilidade, né? Olha, bem interessante a condição de rodagem do carro aqui. Noventa quilômetros por hora, oitenta que nós andamos já. Ele tem um nível de ruído muito baixo. O nível de ruído também de rodagem é bem absorvido. Tem aqui uma série de alertas, né? Eles são obviamente configuráveis aqui pela central multimídia. que podem facilitar e tirar um pouco desses alertas todos. Por exemplo, esse alerta de mudança de faixa, ele é um alerta relativamente chato. A tirada de pé no acelerador, nessa configuração que eu deixei, dá um freio motor normal. Agora que estamos atrás de um outro, olha ali. Ele tem uma traseira bonita, olha. Olha essa parte de iluminação de freio também, como é bonita. Bem bacana, olha. Colocando lá, ilumina toda a faixa ali do vidro vigia traseiro. A seta está naquela condição de seta do HB20, última geração, né? Ela fica lá embaixo no para-choque traseiro. Olha só que interessante. Vai ter gente reclamando disso logo, logo. O sistema de direção aqui, agora que a gente está fazendo esses S aqui, me pareceu também interessante. Vou aproveitar a parada no semáforo para ver como que é o esforço estático. Na hora que eu entro aqui no esforço estático, automaticamente a central aqui, ela mostra para mim a tela 360 graus, várias... Me dá uma volta, duas voltas e meia. Duas voltas e meia de batente a batente do volante de direção. Vamos aproveitar a parada e ver se tem mais alguma coisa para configurar aqui. Veículo Power Assistant. Aqui eu consigo enxergar também como que está sendo o fluxo de potência ali na terra. Então, com 84% de bateria, está me dando um alcance de 360 km. A gente sabe que esse alcance vai depender muito da condição que você dirige o carro, né? Vou pegar umas lombadinhas aqui e vamos ver como é que ele passa aqui. Olha, passa bem nessas lombadinhas, gente. Que surpresa! Passou bem também. Nessa central multimídia aqui, o que deu para ver aqui nessa pequena avaliação que nós estamos fazendo, é que ela tem muitas coisas que são configuráveis no carro. Até mesmo os alertas de ponto cego, eles são configuráveis por aqui. Então, é bem interessante e diferente de outros carros que não tem esse tipo de recurso todo, né? Nesse lado aqui do controle do volante, eu consigo mexer ali em várias funções do sistema de computador de bordo. Então, qual que é a média, qual que é o tempo que eu estou dirigindo, monitoramento de pressão dos pneus. Ali também dá um consumo de energia elétrica. Então, agora eu coloquei um pouquinho no modo Sport. E aqui, você coloca no modo Sport, a resposta do pedal do acelerador fica um pouco mais rápida. Aí, o outro modo que eu tenho, eu tenho o modo Eco, que aí ela fica tudo mais leve. Tem o modo automático, que é o que eu vinha dirigindo até agora. Posição de dirigir também é agradável. Eu só acho que a distância do volante até o pedal é um pouco curta demais para o meu gosto. Deixa eu ver se eu tenho um pouco mais de... Não, não tenho mais espaço para trazer o volante para cá. Eu já estou no volante o mais perto do meu corpo possível. Então, se eu tentar colocar meu banco mais para trás, meus braços vão começar a ficar muito esticados e a minha perna ainda está um pouco flexionada. É um carro menor que um compacto normal nosso. Então, essa distância acaba sendo mais curta. Tem um bom apoio para o pé esquerdo. Nós estamos andando nessa avenida que tem vários remendos de asfalto. Ponto positivo também para a absorção de impacto da suspensão. Vou pedir para o carro de trás passar só para a gente apreciar um pouco mais essa iluminação traseira do Hora. Lembrando que nós estamos andando aqui na versão Hora GT. A diferença entre o Hora Skin e o GT é basicamente um pouco do acabamento, do desenho do carro nessa parte de painéis e revestimentos. Enquanto que... E além disso tem a diferença de capacidade de bateria. O GT tem uma capacidade maior de bateria que acaba dando um alcance melhor. Outra coisa legal de ver nesse traseira de cidade é isso aqui. Virou o volante, assistência elétrica. Ele volta bem espontaneamente. Bom pessoal, como eu tinha dito no começo, esse vídeo aqui era realmente para ser um vídeo mais curto. Somente umas impressões ao dirigir desse novo GWM Hora 03 GT. Eu gostei dessas primeiras impressões aqui. Vocês sabem que eu gosto de um carro elétrico. Um carro que... Olha o desenho dele, todo o conteúdo que ele tem é muito bom. Então, se você considera em comprar um carro elétrico, compacto, principalmente para uso urbano, esse é um carro que tem que ser considerado na sua compra. Marque isso aí na sua lista. Bom, muito obrigado aí pela sua audiência e até a próxima. E aí